Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Mundo Gui. E cara, o negócio é o seguinte, mano. Olha que buraco muito legal que eu tô saindo aqui. E aí, meu irmão? Peraí, peraí, peraí. O que eu tô fazendo aqui? Volta! Não, não, volta pro meu mapa. Não, não, não. Que nada, sai daí, cara. Sai daí, mano. Vem me ajudar, cara. Opa, mas eu quero saber, por que você me trouxe aqui? Não, 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 não. Me conta. Ó, então, mano. Não vou falar agora, cara. Porque se eu falar, vai ficar meio nervoso, vai querer sair do mapa. Melhor contar depois, mano. Ah, não. Então eu já saio agora. Relaxa. E galera, como dá pra ver, hoje eu não tô aqui sozinho, mano. Tô com o Mano Canazes. Eu acho que você deve conhecer o canal dele. Mas caso você não conheça, passa lá e faz o quê, mano? Deixa o dislike ou se inscreve? Não, deixa o dislike. Oi, mano. Me segue aqui só pra tu mostrar uma parada rapidão. Ô, mano. Me segue aqui, ó. Vem nessa direção. Tão conseguindo me ver? Tô conseguindo. Tô te vendo. Tô indo bem devagarinho. Tá, só vim aqui, mano. Daqui a pouco vai aparecer um beacon nessa direção, cara. Beleza, ó. Tem um beacon aqui, mano. Tava fazendo uma live um dia desse, onde eu minerei pra caramba, velho. Então, logo aqui no começo do vídeo, eu quero meio que fazer aquele paredão de minério, aquele negócio padrão, mano. Vamos quebrar aqui com a fortuna. Pega aqui, ó, um pouquinho de desrepio e desce aqui junto comigo, hein, mano. Cuidado pra não morrer. Tá bom. Beleza. Eu sou uma pessoa que nunca morre no Minecraft. Ih, mas eu fiquei preocupado. Então, aqui tem dois baú, ó. Tem um baú dos minérios que, velho, o negócio tá cheio. Abre aqui pra tu ver. E aí, calma aí que eu vou te ajudar. Boa. Caraca! Nossa, mas tu pegou um pouquinho de diamante. Ô, mano, devolve aí. Devolve aí, parceiro. Caraca, mas devolveu o quê, mano? Não peguei nada, não. Pode devolver, mano. Tá doido, velho. Ó, então, Canadá, se tu pegou algum minério, eu peguei tudo, mano. Eu peguei dois packs de, sei lá, um de redstone e outro de koal. Tá, então vamos fazer o seguinte, velho. Vamos fazer a torre aqui no centro mesmo. Vamos fazer aqui uma torre de, acho que 3x3 de toda hora. Vamos começar com o cavão, depois lápis lazuri, por último redstone e depois o diamante. Beleza, então, beleza. Sobe aí que eu fico olhando. Olha aí, mano. Olha só o tanto rendeu, velho. Tô aqui com um pack e 21 de diamante, mano. Tu pegou algum? Eu peguei. Eu peguei aqui. Tem mais um pack praticamente. Caraca! E tem outros materiais aqui também, hein? Que isso, velho. Mano, não. Não, fica com isso, fica com isso. Eu não tenho espaço, mas não, velho. Pode pegar. Ó, então faz aqui comigo, mano. Me ajuda a guardar aqui, ó. Vamos passar na sala de baú. Boa, boa. Quero conhecer essa sala de baú aí, ó. Aperta aqui no notebook, só pra fazer a zona, mano. Opa! Ô, louco! Olha esses elevadores tecnológicos. Bem da hora, né? Ó, eu tô guardando tudo de minério que é aqui, mano. Só que acho que não vai caber. Tem que colocar aí outro baú. Vamos colocar aqui por enquanto, ó. Vamos colocar por aqui. Acho que aqui tá melhor. Boa! Vamos lá. Qual que é o projeto de hoje? Já dei uma nerfada aqui, já. É só pra entrar. É pra tipo assim, quando você se agacha aqui, ó. Eu não sei se você sabe, mas você limpa os pés. Aí a mamãe não xinga quando você suja a caixa. Falei tudo errado. Ô, mano. Tá aqui hoje pra me ajudar a fazer uma farm de pillager, velho. Tá, beleza. Mas agora é o seguinte. Essa farm de pillager. A gente já precisava encontrar algum lugar específico no mapa ou pode ser em qualquer lugar. Ó, então, mano. Tem que ser naquele lugarzinho, né? Onde spawn na pillage, que é meio que aquela casinha dele. Só que pra poder fazer isso, vai ter que usar alguns itens que tem tudo aqui embaixo na sala de baú. Ih, rapaz. Olha o que aconteceu aqui. Ih, rapaz. Mano, a gente dá um jeito aqui, velho. Calma, tem um jeito que é o seguinte, ó. Só que abrir esse bloquinho aqui, ó. E agora vai. Só apertar ali, ó. Ó, então, mano. Vamos passar aqui, ó. Vai ter que usar muita terra. A terra aqui tem bastante, velho. Pega o tanto de terra que tu conseguir. Quer dizer, não tudo, né? Peguei umas graminhas aqui. Não, ainda bem não. Eu acho que esse tanto aqui tá bom, mano. E tem que usar muita madeira, cara. Quem vai usar muito portão de cerca? Beleza. Então, tá. Madeira tem aonde? Ih, mano. Pior que não tem muita madeira. Vai ter que coletar aqui agora. Então, tá. Então, bora lá. Bora lá. Só que eu não tenho machado. Então, ainda bem que você vai ter que ficar pegando e eu só olhando. Ah, mas relaxa, mano. Tem muito diamante. Fazer um aqui agora de presente pra tu. Ó, toma aí. Ficar com esse aí pra tu e fazer um pra mim aqui também. Beleza. Ó, eu tô com tudo aqui, mano. Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, então. Fechou. Bora. Não, não. Tá doido. Pode sair de volta. Cara, mó ousado, velho. Ó, então, mano. A gente já tá aqui de volta. E, caralho, eu tô com duas chukas, hein, mano. Tô com essa chukar aqui, que eu não sei o que é, porque eu não pintei. Essa aqui também, hein. Então, essa chukar aqui é a chukar da terra, né, com a grama aqui também. E essa daqui é a chukar da madeira. E, caralho, você tá aqui na nossa frente, mano, esse pilar, né, sei lá, essa base aqui dos pillage. E é aqui onde a gente vai fazer a farm, mano. Tá, beleza. Mas, pera aí. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta muito importante. Mas será que a gente não precisava de um arco ou alguma coisa pra atirar nele? A gente tá lascado. Mano, tu tá sem arco, velho. Eu tô com um antidenil, não. Não, não. Vai, relaxa, relaxa. Eu me garanto. Eu me garanto. Tá, beleza, velho. Então, vamos fazer o seguinte, mano. A farm tem que ficar aqui em cima, ó. Tem que ficar exatamente aqui em cima, cara. Então, a nossa primeira missão, mano, é tentar pousar ali em cima. Acho que a gente consegue isso de boa, né? Ó, então, as chukar já estão aqui, mano. E a primeira ideia é o seguinte, canado. Tem que fazer um quadrado aqui de grama, velho. Que é onde os caras vão começar a spawnar, tá entendendo? E a minha ideia é fazer um quadrado, acho que com 29 de lado, acho que tá bom já. Porque não precisa fazer tão grande. Pera aí, 29 pra cada lado. Não, 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 não. Seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse bloco aqui vai ser o central. Então, aqui já tem um. Vamos sobrar 28. Vai puxar o quê? 14 pra cada lado. Entendeu? Ah, não gostei desse número, mas tudo bem. Entendi. Não, 14 não é um número muito bonito, não. Ó, e aproveita. E realmente, usa grama aí, porque ele só nasce em grama. Não nasce em terra, cara. E adivinha quem esqueceu a cama? Ainda bem que o cara que participa do vídeo tá mais bem preparado pro cara que é o dono do vídeo. Olha pra trás. Ô, louco, cara. Que isso, mano. Ó, então, canados, me ajuda aí agora, mano. Deixa eu tirar essa chukar daqui. Tira essa cama aí também. Agora, velho, tem que fazer o local onde os pilas vão cair. Então, por isso que eu deixei aqui marcado no meio, mano. Vamos cavar quatro pra cada lado? Eu acho que quatro tá da hora. Ou até três, né? Quatro, três. Vamos deixar quatro mesmo? Ó, então, em alguma chukar que eu quebrei. Não sei porque eu quebrei. Tá aqui da minha mão. Deve ter alçapão, velho. Cadê? O alçapão. Aqui, ó. O alçapão. Deixa eu mandar aqui pra tu. Ó, vamos colocar aqui. Que aqui, ó. Vai ter um village no meio. Acho que a galera sabe como é que funciona, né? Vai ter um village no meio. Os pilas vão... Serta ele pelo village e vai cair aqui no meio. Praticamente assim que funciona o negócio. Ó, e canados, como tem o cara mais preparado aqui do vídeo, mano? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra tu. Opa, faça. Tu trouxer essa água, mano? Então, onde que der? Não tem balde aí? Como é que é um bioma de gelo, mano? Tem um toque só. Eu vou pegar aqui rapidão. Onde eu uso o gelo aqui com uma água. Opa, esse garoto é esperto. Isso sim. Ó, e nem desce. Se descer, tu vai morrer, mano. Te conheço. Fica aí. Não, não, não. Relaxa que eu vou ficar por aqui. Não, é. Isso aí. Ó, então, mano. Tô cheio do gelo aqui. Vou fazer o seguinte, canados. Vou colocar aqui, ó. Os bloquinhos aqui no canto. Só pra poder, meio que, colocar toda a água centralizada. E, velho, tem que fazer aquele portão de cerca, mano. Pode fazer agora pra gente? Quanto que você precisa? Mano, muito. Usa toda a madeira aí fazendo portão de cerca. Vai ser tudo. Coloca logo a água aqui por enquanto. Colocar o gelo aqui, ó. Vamos quebrar rapidão. Então, toda a água tem que ficar aqui centralizada. Eu espero, né? Vamos ver. Ó, ficou certinho, mano. Aqui no bloco do meio, ó. Então, eu vou chegar aqui, ó. Colocar um portão de cerca aqui em cada direção. Deixa eu colocar logo três de altura. Melhor. Vou colocar outra aqui. Aí, foi, foi. E tem que deixar aqui, ó, os três abertos, velho. Então, canados, agora vai começar o trabalho duro, meu filho. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá em qual camada? A gente tá aqui na camada. Ih, tá faltando um aí, não. Tá faltando um aí? É, tá faltando um. Tá, ó. Cadê? Ah, não é, foi. Ó, a gente tá aqui na camada 83, mano. E tem que fazer isso ter a camada 180, velho. Só que agora com o portão fechado. Ah, não. Pô, minha mãe tá me chamando pra empinar a bike ali na rua, mano. Não, não, mano. Vem empinar aqui no Minecraft mesmo, cara. Mano, o cara subiu tudo, velho. E, mano, já caiu aqui, ó. Já caiu um pillage aqui, ó. E tá com um as lhama aqui também. Acho que caiu um pillage com o village viajante aqui no meio. Calma, calma aí. Eu vou subir aí pra te ajudar, mano. Eu precisava que o cara tava parado. O cara tava fazendo tudo, mano. Calma aí. Ai. Possei. Consegui. Ô, louco. Olha o cara. Ó, pega aí o gelo, ó. Pior que tá deslizando, mano. Aí vai pegando. É o pior que eu peguei de novo. Aí, beleza. Tô pegando, calma, calma. Vai. Ih, não. Ai, não. O carro pegou. Deixa que eu pego lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos botar os andames. Aí eu cheguei perto de tu com o andame, velho. Ô, mano, vê se o andame tá chegando perto de tu aí. Ah, nossa. Chegou. Chegou. Chegou aqui onde que eu tô. Tá, aguenta aí. Só podia ter botado mais coladinho, né? É porque não dá, mano. Colocar muito coladinho, não tem como. Tá, pera aí. Eu vou deixar o... Aí, boa. Ih, rapaz. Não, 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 não. Tá, então o negócio aqui também tá pronto, mano. Só que abrir esses blocos de gelo aqui, ó. Então todos os bichos vão subir. Ou deveriam, né? Porque eu ainda não coloquei o bloco de areia da alma. Tem que colocar o negócio aqui ainda. Não, mas assim, eu deixei... Eu até deixei um gelinho aqui pra isso não acontecer. Pra garantir que a gente não vai se lascar aí em cima. Beleza. E essa água devia tá chegando aqui, mano. Não tá chegando, não tô entendendo o motivo. Foi, mano. Tudo certinho aqui em cima também. Os bichos vão subir. Ó, já caiu. Ué, foi tu ou foi um cara mesmo que caiu? Foi eu. Ah, tá. Foi eu, foi eu, foi eu. Beleza, mano. Eu até caí aí, ó. Ó, então agora, véi, tá faltando o seguinte, ó. Vamos tampar esse negócio aqui. E vamos descer aqui uns 26 blocos, né? Que eu acho que 26 ou 24 blocos é o suficiente pra ele cair faltando um hit pra morrer. Ó, então, galera. A ideia é a seguinte, mano. Os pillars vão subir, né? Vão cair aqui dessa altura. Que são os 24 blocos, mais ou menos assim. E vão cair faltando o meu coração, né? Aqui eu vou colocar os funil conectados no baú pra gente poder pegar os itens, mano. Vamos colocar o funil aqui. Beleza, só mais um funil aqui também. Então, eles vão cair aqui, cara. A gente vai matar. Vai pegar o mal pressagem. Ô, o pessoal quer o pillage. Então, eles vão cair aqui, mano. A gente vai pegar o mal pressagem. E é praticamente essa daqui a farm, né? É só colocar meu bloco aqui também, só pros bichão não ver a gente e dar tiro. Ó, e canadinho, o negócio tá pronto, mano. Só que, na real, não tá, cara. Ainda faltam duas coisinhas, mano. Uma coisa fácil e uma coisa difícil. Pera aí, qual que é a fácil? Ah, então a fácil... Vamos descer aqui comigo, mano. Vamos colocar logo a areia da alma. Essa é a parte fácil, beleza? E cuidado com os bichão aqui. Aqui tá cheio, velho. Só colocar a areia da alma aqui, ó. No lugar desse bloco, pros bichão puderem subir quando cair aqui. Pera aí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Aí, pronto. Aí, consegui colocar a areia da alma. Agora tem que colocar aqui os blocos de gelo no lugar. Tá, se falta esse safado aqui. Tá, foi. Aí, agora bota dois bloquinhos aí. Tá, calma aí. Tô correndo não por causa da porta. Tem que botar na diagonal aqui, mano. Foi um, dois. Beleza, mano. Agora o negócio tá funcionando. Ó, tá saindo bolinha. Vamos ver se tá subindo tudo mesmo. Ó, então esse bichão vai subir por aqui, mano. Esse elevador todo, até chegar aqui em cima. Como eu tô com a armadura, eu acho que eu não vou perder tanta vida, né? Se eu cair dessa altura aqui, ó. Vão chegar aqui. Vão ser empurrados pra cá. Pera aí, a porta tá... Ah, tem que deixar a porta aberta. Nós não vamos passar, né, mano? Deixar a porta aberta aqui, ó. Tá. Então eles vão ser passados pra cá, cara. Deixar logo tudo aberto aqui pra não dar erro. E vão cair aqui. E quando cair, mano, só passar a espada e matar geral, velho. Então, canados, essa daqui foi a parte fácil, mano. Beleza, agora qual que é a difícil? Então, a parte difícil é colocar um village aqui embaixo pra, tipo, ele ser atraído pelo village e cair aqui na trap. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu acho vontade de você procurar uma vila aqui pro perto. Vai que tem alguma. Nunca se sabe. É verdade, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Tu voa pra um lado, eu vou pro outro e a gente vai procurando. Tá, é só tirar um print aqui, né, pra gente não se perder. Já que eu tenho a fama de me perder no meu próprio mapa. E, pessoal, a gente voou pra caramba, só que, infelizmente, não encontrou nenhuma vila. Então, minha ideia é a seguinte, ó. Vamos passar aqui, cara. Vamos dar uma passadinha na sala de baú. Vamos pegar todo o ferro que tiver, né. Também da farm de ferro. E vamos fazer um caminho de trilho da farm de village até aquele lugar lá no gelo, mano. Claro que passando pelo nether. E, pessoal, eu já tava lá, mano, colocando o trilho no nether, fazendo um bocado de coisa. Só que o canados deu uma ideia muito boa, mano. Isso aí. Ó, eu queria dizer nada não, mas até que você chegar aqui, mano, você ia demorar mais uma meia hora. E olha que eu tô sendo generoso. Então, eu acho muito bastante tarde a gente pegar e esperar ficar de noite, que a gente tá quase lá, e procurar um zumbi villager, cara. Que aí a gente transforma ele em villager e, uhul, sucesso! Caraca, achei, mano. Dá um item pra ele segurar. Dá um item pra ele segurar. Tá, vou dropar, vou dropar. Ele tá me batendo. Ele tá me jogando pra terra, mano. Pegou, 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 pegou. Pegou, beleza, beleza. Peraí. Boa, 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 boa. Calma, ele já entrou aqui. Tampei um lado. Tampo outro, tampo outro. Tampa a entrada, tampa a entrada. Tá, ele tá preso, ele tá preso. Tá, tá, cuidei, cuidei, cuidei. Joga outra passão de fraqueza, joga outra passão. Joguei, joguei, joguei. Isso, boa, boa, ele tá virando. Vai, vai. E, canados, vamos logo tentar deixar a parada pronta, mano. Pra quando ele sair, só entrar no carrinho e ir embora, rapaz. Tá, eu vou descer aí contigo, velho. E vamos ver se o negócio tá funcionando, hein, mano. Eu espero, ó. Já tá... Caraca, velho, já caiu 3 aí, mano. Já caiu 3 aqui. Ó, eu tô olhando aqui embaixo, velho. Tem um pillage olhando pro village, só que ele ainda não... Não foi pra cima, ó. Tá funcionando, cara. O negócio tá funcionando, mano. Tá funcionando, velho. Só que a eficiência, mano, ainda não tá muito boa, velho. Eu acho que pro negócio ficar melhor, ainda tem que subir essa plataforma daqui, velho. E, pessoal, a gente já tá aqui de volta, cara. Eu sei que pra vocês foi só um corte. Só que nesse tempinho a gente fez muita coisa, mano. Como vocês estão vendo aí, a gente teve que aumentar, né, o tamanho da farm. Também teve que subir a altura da farm. Então o negócio tá muito alto. E eu também tive que pegar outro village zumbi, como vocês viram. Então, canalha, depois de ter feito isso tudo, mano, a farm... Eu não queria dizer nada não. Inclusive, eu tava dormindo nesse meio tempo. Literalmente. Ah, mas nada não, mano. Quero ver o que você fez nesse meio tempo. E mostra, mano. Porque eu fui dormir e eu loguei aqui de novo nesse mapa. Eu não tô entendendo é nada. Ó, então, mano. Se tu perceber aqui, ó. A plataforma tá maior, como tu tá vendo. Aqui embaixo agora tem dois villages. Um de cada lado. Não dá pra ver aqui agora que tá muito longe, mano. E agora essa plataforma, ela tá muito alta, cara. Se você apertar a F3 aqui, ó. A gente tá na camada 206 nesse exato momento. Caraca, então tu subiu tudo mais um pouco. Isso, mano. Caraca. E olha só quanto tá vendendo, velho. Deixa eu chegar aqui e matar um safado aqui já. Ó, ó, pra isso, mano. Ó o tanto que pira. Que isso, velho? Caraca, isso aqui tá muito bom, mano. Eu vou copiar. Mano, matei aqui esse carinha. Eu já tô com quanto? Eu já tô com o maior presságio 5, acredita, mano. Nossa, Zora. Pera aí. Tem que fazer uma vila aqui por perto agora, mano. Pra você conseguir fazer o herói da vila, cara. Isso, mano. Ó, já tá subindo mais aqui, ó. Quero conseguir logo o presságio 6 agora, velho. Vamos esperar um pouquinho. Será que algum deles tem a bandeirinha aqui, mano? Pior que eu nem vi, velho. Então agora eu devo estar com o maior presságio 6. Deixa eu ver. Só matar esse último aqui, ó. Então eu tô aqui, mano. Com o maior presságio 6. E olha só o tanto de bandeira que tem aqui embaixo, velho. Eu vou tomar aquele baldão de leite aqui, né. Só pra, sei lá, não chegar perto de uma vila e começar a raid. Depois eu pego aqui pra presságio 6. Você tem que chegar numa vila, pô. Vai. É, eu confio em você, pô. Tá doido, mano. Agora não, velho. Eu vou tomar um baldão de leite porque eu sou cagão, mano. Assumo que eu sou cagão. Mas então, ó. Queria ver. Eu vi agora que eu vi se você fez isso aqui, mano. Tá muito da hora. Só que o problema é que você tem que aproveitar isso aqui, né, mano. Você tem que fazer uma vila, mano. Então, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cadê a vila? Cadê? Ah. Ó, então, mano. A vila vai ficar no próximo episódio, cara. Porque, galera, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse vídeo aqui há dois dias seguidos, mano. Esse aqui é o segundo dia de gravação. Então, o negócio deu muito trabalho. Então, Canardos, muito obrigado, mano, pela tua participação. Eu curti muito gravar esse vídeo aqui contigo, hein, mano. Imagina, tio. O convite não precisa ser mais... Digo. É, gravar. Pode me chamar mais vezes sim, mano. Que isso, tio. Não quer dizer que eu vou ser Digo. É, chamar. Que isso, mano. Então, galera. Caso você não conhece o Canardos, que eu acho muito difícil, passa lá no canal dele, que vai estar o link aí na descrição, beleza? Então é isso, mano. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!